Hoje eu e o meu amigo Paim temos que entregar um bolo pro maior youtuber dessa cidade Mas a produção desse vídeo exigiu que a gente pegasse os ingredientes mais puros possíveis Senão ele não vai querer o nosso presente E a única coisa que a gente recebeu foi essa caixa Com esse cadeado que a gente nem sabe a senha Tem mais um negócio aqui que a produção mandou entregar pra vocês Ovo de galinha feliz É um ovo de uma galinha que fica solta assim na fazenda Fazenda? Tem fazenda pra cá No sul? Vamos procurar, vamos procurar, bora, bora, bora A gente tem que entregar esse bolo antes do dia acabar Vamos, vamos, vamos Tá galera, aqui tá lotado de fazenda Paim falou que tem umas cinco por aqui A gente só precisa achar um ovo É, eu acho que é pra cá Tá, parece que tem uma fazenda aqui pertinho Pra lá Vamos fazer um pouco disso mesmo Devagarzinho, pai Vai, vamos, vamos Eu não sei se nenhum, não tem nenhum caseiro aqui Mas a gente só precisa de um ovo Olha ali, será que tem alguma coisa naquela casinha ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver esses cavalos, tio Será que tem umas galinhas também? Porque se tem cavalo, tem que ter outro animal É verdade Porque é pra cá Tá, vamos tentar Vem, 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 entra pro caseiro, vem Tá lá as galinhas Dá pra correr muito com calma Mas a gente só precisa de uns ovinhos, vai Pela calma, né Vai, vai Você vai pra lá? Eu vou pra aqui Vai Achou um pesado O ovo tá aqui Licença, agora eu só preciso pegar o ovo, mano Só preciso pegar o ovo Peguei O ovo mais puro de todos Pra fazer bolo precisa de uns três Pega três Calma, as galinhas só não podem fugir Mais um Mais umzinho pra ir Aqui Conseguem o ovo mais puro, mas vai Vamos pro próximo Próximo, a gente tem que correr Bateu, bateu, bateu Comprovando pra produção Foi agora Chegou a mensagem já, ó Número dois Deve ser o primeiro dígito do cadeado, Zé, bom A farinha já É o próximo item Farinha do bolo Bora, bora, bora Dois Bora É por aqui, pai É por aqui Por aqui Aí o negócio verde Apareceu no GPS Para aqui, para aqui Nossa Ô, moço, moço Cara, eu preciso de uma farinha Você já sai daqui, meu? Meu Deus Ela é pura Farinha pura Vem direto ao interior Vale de Quichonha Farinha direto da roça Que isso, meu irmão É essa Nossa, mano Nossa, você salvou, velho Pega aí, corre lá no carro que eu acerto Fechou, fechou Bom, Rodrigão Pra produção Um, dois e... Foi Mensagem Tá É oito É oito O próximo oito O próximo negócio Leite Leite? De novo? A gente vai ter que tirar leite de uma vaca, mano A gente já tava numa fazenda antes A gente vai ter que achar outra, pai O leite O leite Aquela casinha ali, ó Tem um tiozinho ali Será que é um caseiro? Não sei Aqui Ô, senhor Bom demais Vem, olha aí Essa fazenda aqui é tua mesmo? É, não é minha? Tem as vacas ali em vaca Tem como a gente tirar os leite de ela? É, isso é a moda pra nós Eu não entendi o que ele falou É isso, bom demais Você pode ajudar a gente ali? É só um leite Nossa, muito obrigado, senhor Aqui Acho que vai dar certo Tá dando certo, rapaziada O tamanho dessa aqui, Zé É um botijãozinho de gás Sem uma entidade, galera Deixa eu tirar o leite Vai que na raiz O negócio é raiz Aqui, ó É o mel do mel Saiu, saiu, Nathan Boa Tem que tirar bastante Fazer o bolo, hein, galera Nunca tinha ordenhado vaca? Não Mas deu leitinho, ó Ô, Nathan Você é menino da cidade Eu sou menino da cidade Eu sou a menina da fazenda Eu sou o cidadão aqui, mano Eu sou a raiz Esse aqui mereceu 100 mil likes 100 mil likes pelo leite puro do puro Obra do seu genio O último que fala, seu genio A gente tem que ir já Mas muito obrigado Nossa, valeu demais Valeu Aí, produção Foi, foi Agora, agora Aqui, ó Mensagem nova, menina Último número É seis Dois Dois Oito Abriu Abriu Tá, quem que tem aqui? Quem que tem aqui, velho Será que é o último ingrediente? Último Quê? Passa o bolo aqui As coordenadas Vai, pai As coordenadas Pula pra cá As coordenadas É o último, é o último Bora Bora, bora Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Bora Em busca do bolo, meu irmão Vamos fazer esse bolo logo, pai Vamos, cara Vamos, cara Bolinho Bolinho Pela colmeia Pela colmeia E a primeira direita aí, cara A primeira que é agora? Isso, agora Essa mesmo Essa mesmo Vai, GPS tá mandando Esse lugar tá meio familiar, viu? Dá-lhe, dá-lhe Mas e agora? Vai reto Reto? Ignora a primeira e a segunda a esquerda É qual? A terceira esquerda, meu irmão A terceira Que? Isso Oi Eu acho que esse negócio é amarelo aí Tá mandando aqui, pai Casa dos meus pais É, não acredito Vamos bater lá, então Oi, tá Não, peraí Eu vou parar o carro aqui Vai Vai Será? Será que é que fizemos, velho? Nossa Eita, já tava esperando vocês Vocês demoraram demais, vai Como é que é? Ai, já tô sabendo Só tava faltando os ingredientes Não, tá, tá Então, tô bora, então Vamos, vai Poxa, a gente não tem muito tempo, não Tem pouco tempo Tem pouco tempo É, tem até um dia acabar Tem que mandar um bolão pro cara É a melhor confeiteira da cidade Sim Vai ser o mais gostoso Mel do Polite Não É assim, não? Tá, agora é até calente, eu acho, né? Tá, é Vamos, mãe, vamos Vamos, gente Vamos, gente Peraí, não, não atrapalha Peraí, deixa eu fazer as coisas Não, vai Tem que ser rápido Não tem que ser rápido Tem que ser rápido Não tem essa coisa Vai, vai, vai Deixa eu Cadê esse bolinho? O tempo tá passando Será que a gente não pode falar com a sua mãe rapidinho? Não, talvez ela... Ela pode pegar o chinal, né? Vamos tentar, vamos tentar, filho Só dá uma agilizadinha Só dá uma agilizadinha Eita Não tem que ser falando não Tô com pressa Eu falei que ela ia pegar o chinelo Ah Galera, faz três horas que a gente tá aqui Eu não sei se vai dar tempo de... Olha aí, tá aqui, já tá pronto Pronto, pronto, pronto Ou seja, eu tô com pressa Vai, tá atrasado Rápido, rápido Tem até um parabéns aqui, ó Quando eu achei que o desafio tava ficando fácil A produção mandou a gente ir de bicicleta E um skate de supermercado Mas com uma condição Levar esse bolo intacto Pra esse endereço aqui O que é isso aqui? É lá pro YouTube É a casa do YouTuber? Isso Tá bom Vai, vai, vai Pra que lado é a casa dele? Pra lá, eu acho Tá bom Vamos subir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá Corra, corre Corra, corre Corra 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 Vai, galera Cadê o endereço? Aqui Você tá bom de ver que o endereço aqui? Rapidão Rapidão Vai, rapidão Vai, ninguém até aí, mano Mandaram muito Tá bonito o bolo? Vai funcionar Valeu, mano É nóis Bora, rapaz Bora, mano Bora Bora Não, não, não Deixa cá Opa, não deixa cair meus lotos ali não, tá? Não deixa cair meus lotos não, cara Tá bom, vai Reto Reto É boa Quase É aqui Nossa Tá bom, tá bom Tá bom Tá quase acabando o dia Bora Vai, chama Meu Deus O bolo Vai agora Não Não O que tá acontecendo, mano? Que isso? Essa casa Que isso? O que você tá fazendo aqui, velho? Cara, acho que a produção do vídeo Fala aí, cara Você quer dar pro... Acho que a produção do vídeo Mandou te entregar isso aqui 20 milhões de inscritos, mano 20 milhões, sim Toma, toma Isso aqui, velho Que isso? É, mano É, mas é isso aí, velho Boa, velho O que importa é a intenção, galera Nossa, mandou muito, tio Aê 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 Aê